Há uma chance Há um olhar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá quando um homem e mulher Se deixam levar Tá fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Música 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 Música